Franz e Viviane, vamos fazer de prática né Rafael, como vocês começaram na espiritualidade, caíram direto na quimbanda, passaram por outras vertentes, como que foi a caminhada de vocês aí? Eu vou começar falando que meu, eu sou filho adotivo de uma família alemã, umbandista. Pô, que improvável né mano, quase alemão. Pensa, vem pelo nome, dos caras, tipo loiro de olho azul, chamando preto velho. É isso, então tipo, meu vô, meu pai eram umbandistas, eles foram preparados por um tio de consideração meu, Brasílio Correia, que já desencarnou, e eu fui adotado por essa família. Então umbanda na minha casa sempre foi uma coisa que a gente tinha todo fim de semana ali, um culto familiar, e esse culto familiar descia as entidades, preto velho, caboclo, baiano, exu, erê, enfim. E a gente trazia essa ancestralidade, esses espíritos pra dar conselho. Eu particularmente não gostava, eu até a minha fase de moleque assim, eu fugia que nem diabo da cruz. Não gostava, ficava cheirando defumação, puta, eu não curtia. Mas a vida me deu essa oportunidade porque com 12 anos eu comecei a enxergar espírito. E foi um negócio muito louco assim na minha vida porque, olha a situação, eu sou filho de professora. Então, tipo, a minha mãe pegava muito no meu pé com relação às notas e tal. E eu lembro que eu sempre fui bem nas notas, só que em português não. E aí minha mãe falou assim, ó, você só pode brincar no fim de semana se você for bem em todas as provas. Às vezes eu peguei uma prova que foi mal, amassei pros debaixo da mesa e fui embora. Achando que ninguém ia pegar. Cheguei em casa, toque, né, o culto coletivo na minha família. O meu pai incorpora, o meu tio incorpora Zé Pilintra. Caramba. Aí ele me chama e fala assim, vem aqui no quarto. Aí eu vou pro quarto, né, fala assim, tá tudo bem na escola? Escuro assim. Falei, tá, né, vou mentir pra entidade, imagina, vai acontecer. Bem inocente, né? Lembra que eu falei que eu sou filho adotivo de uma família alemã. Bom, acabou os trabalhos, tá, todo mundo foi embora, deitei e dormi. Sabe quando você vai dar aquela virada do lado, que você vai olhar assim, sabe? Você vai se cobrir, aí eu olhei mais ou menos na porta, um cara assim, alto, negro. Aí eu falei assim, ah, meu pai, eu pensei, né, meu pai deve ter vindo me cobrir. Aí eu falei, puta, meu pai não é preto, velho. Aí eu olhei assim, e a entidade, ela vinha dançando, batia na cama e voltava. Vinha dançando, batia na cama e voltava. Eu falei, cara, meu, você não consegue rezar, você não consegue. Aí eu já teria urinado. Travei, 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 cara, travei. Eu só lembro que eu acordei quando eu realmente tive uma consciência de estar acordado, porque foi muito louco, não sei se tá dormindo, se tá acordado, sabe? Eu acordei, corri e fui tipo num congazinho que meu pai tinha num quartinho do fundo ali. E eu fui assustado, eu falei assim, pai, 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 eu vi uma entidade sua. Ela falou assim, vem cá, aponta qual é? Era o Zé Pilintra. Eu falei assim, esse é o Zé Pilintra. Quando ele falou, tocam da escola, falam assim, ó, vem acompanhado dos seus pais. Boa. Porque, e aí a chapa, nossa senhora, o quarto ficou pequeno pra mim. Ali foi a primeira experiência, assim, pode-se dizer, sobrenatural que você teve? Foi a primeira. E não parou mais. Dali em diante, parece que abriu um caminho de volta. Não, abriu no sentido de que quando você, eu não sei como é, não posso determinar todos os clarividentes como eles olham. Mas, por exemplo, se eu tô com o olho aberto, eu tô vendo vocês. Se eu tô com o olho fechado, eu continuo vendo as entidades sem ver vocês. Caraca. Então, é um negócio atordoante. Por exemplo, eu fiquei quase que um ano, assim, indo pra escola, voltando pra casa, trancado. Minha mãe, pra eu dormir, ela lia a Bíblia. Não, vamos ler a Bíblia e tal, os salmos. Eles foram embora. Não, mãe, tá chegando mais gente, mãe. Pelo amor de Deus. Caramba, e era assim nesse ponto, né? Era, tipo, tipo, no seu sentido. Mas, tipo, era algo que tinha meio que tomado você, ou? Não, não, era algo que eu não entendia, sabe? Eu tinha o conceito, mas eu não gostava da família, mas eu não entendia, sabe? Era uma coisa que eu virava e falava assim, porra, meu, o que... É real, sabe? O negócio... E é diferente por quê? Porque, meu, imagina um moleque de 12 anos começar a falar de espiritualidade, assim, falar, vivenciar uma espiritualidade, realmente caminhar pelos dois mundos sem ninguém dar um suporte. É claro que minha família era umbandista católica, né? Como toda a família lá, então, você vai na igreja de domingo, mas na sexta-feira vai na macuma tomar um bar. E é isso, né? Então, eu tinha um pouco de conversa com meu pai, com meu avô com relação a isso, mas eles não tinham essa referência. Então, eles tinham incorporação, os trabalhos, sensitivo, energético, mas o ver abriu comigo. E aí, meu, eu tentei correr demais. Aí, eu conheci, eu morava num prédio na época, eu conheci dois caras que eram da congregação, dois moleques. Aí, eu falei assim, porra... Você arrombou? Não, não. Com todo respeito. Eu vou pra lá, eu vou pra lá. Vou chegar o aperto ali, eu vou... Você duvidou da sua sanidade mental? Duvidei. Duvidei, eu fiz psicólogo. Caramba. Eu fiz um negócio... Não, foi uma época difícil. E aí, eu falei assim, porra, encontrei os caras, os caras começaram a me levar na congregação. Aí, chegou... Aí, eu vi que ia se aproximar de mim uma entidade, que era o Preto Velho, mas uma entidade calma, não falava muito e tal, e me deixava tranquilo em alguns momentos. Eu falei assim, ah, eu entendo que é um Preto Velho, mas eu não conseguia dialogar, eu tinha medo de dialogar. E aí, eu fui e falei assim, meu, conversei com esses amigos e contei pra eles. E ele falou assim, porra, cara, eu vejo o espírito, eu vejo o divino. Tá dando na mesma. Tá dando... E aí, ele falou assim, não, vamos lá na congregação, você se batiza e vai resolver. Eu falei, nossa, estourei. Pus lá a beca, a terno, gravata, né? Meteu ali. E aí, você... Vamos lá na congregação. No braço. É. Vamos na congregação, eles põem uma roupa estranha lá, um negócio gelado, parceiro. Gelado, gelado. E ali, acho que é Gideon que os caras falam, né? O cara que preside a congregação é Gideon. É, a congregação é uma das mais rígidas, né? É mesmo, é. É aquele que entra a mulher pro lado do outro e tal, tem que colocar a velzinha na cabeça. Isso. E aí, foi lá na Bresser, né? Foi uma congregação famosa ali, né? Uma central famosa. Lá no metrô da Bresser, lá. Isso. No esconde de Parnaíba. É ali mesmo. A central lá, grandona. Ali, né? Grandona, pô. Tem até o trilho do Quero Bondinho, que passava lá na rua, lá. Vamos se batizar, Franz, vamos. Eu falei, vamos, vamos. Que agora eu resolvi minha vida, me curei. Sem meus pais saberem, né? Ah, sem consentimento de ninguém? Não, sem consentimento de ninguém. Meti a beca, fui lá. E aí, põe uma roupa lá, te põe num negócio gelado. E aí, começou o batismo lá. Mergulho numa água gelada. Eu voltei, pus a beca. Eu falei, bom, vai parar. Quando ele fala assim, tipo, eu não lembro as palavras. Mas ele faz um, tipo assim, vai, glória a Deus. O meu preto velho do lado, faz isso aí, filho. Você tem que ter uma fé. Eu falei, pô, você não vai embora, velho. Mas nem assim, velho. Esquece. Você não vai embora. Eu falei assim, ah, não vai rolar. Eu tenho que entender essa força. E aí, essa entidade foi me acompanhando. Eu ainda não tinha uma certeza do que eu ia fazer. Mas eu tinha uma grande necessidade de ver, de resgatar minhas raízes ancestrais. Então, sabe, eu acho que todo filho adotivo tem essa questão, ah, quem são os meus pais? Por que que aconteceu isso? Fica na cabeça, quer saber o porquê, né? Exatamente. Porque eu olhava assim, por exemplo, eu olhava a foto e, porra, eu não me via ali. Saca? Não que os meus pais... É, não que os meus pais não tenham me incluído. Sim, sim, sim. Ao contrário. Eu tive, graças aos ancestrais, uma boa educação, boas escolas, formação. Mas você sabe quando você vê que você não tá dentro dos papos, você não consegue... E aí, eu comecei a frequentar a Umbanda. Comecei a... Não fui com meu pai. Meu pai acabou fechando o terreiro. Começou a parar. Ele se desiludiu. Meu pai atendia muito político. Muita gente, eu não vou falar o nome, mas são políticos aí. Maluf e Adilson Márcio. Não, não. Maluf não. Não chegou a tanto. Mas é por essa linha aí. Só de ODSR ou esses caras aí? Não, não. Tô brincando, tô brincando. Mas é o pessoal do... O pessoal que gosta do código do consumidor. Gosta de mexer... Ah, porra. Entendeu? Gosta de mexer os pauzinhos, né? É, e aí, como ele se desiludiu, acho que mexeu com alguma coisa errada, foi perdendo muita coisa, se desiludiu, começou as brigas em casa e eu fui entender. Eu falei assim, pô, meu, eu preciso fazer alguma coisa pela minha casa. E aí, talvez o meu pai tenha pisado em alguma linha errada, né? Porque a gente sabe, hoje eu sei, que a espiritualidade é uma coisa que tem que ter uma conduta. Você tem que ter um passo seguro. Uma disciplina ali, né? Uma disciplina e um contexto, um histórico. Você tem que caminhar, né? Uma jornada. E aí eu fui buscar a Umbanda e entrei no terreiro, na época no terreiro do Saraceni, onde eu tive algumas experiências lá. Foi muito bom como uma Umbanda de imersão. Mas chegou um dia que o próprio Saraceni virou pra mim e falou assim, mano, você não é daqui, cara. Eu tava entrando, pô, eu tinha 19 anos. Eu entrei, ele me chamou um dia na salinha e falou assim, mano, você vai ajudar muita gente? Eu falei, pô, ele vai me chamar pra trabalhar, porque lá tinha o dia de desenvolvimento e o dia de trabalho. Eu falei, pô, vou ajudar. Vou fazer parte do... Vou fazer parte. Ele falou assim, então toma o teu rumo. Eu falei, o quê? O cara tá me mandando embora, cara. É, você entendeu como mandar um... Como se fosse mandando embora, mas era de outra forma que ele queria dizer ali. E aí ele falou assim, meu, você não... É que você tem que trilhar o seu caminho próprio ali, né? Só que, meu, pensa, 19 anos... Você não pensa em nada, velho. Você não pensa em nada. Eu queria viver uma vida normal, cara. E aí, com 19 anos, eu... Na época, eu conheci uma casa espírita e essa casa espírita tava virando a banda no sentido de ir muito mal. Tinha entrado uma pessoa que tava roubando muita coisa lá. Meu, e aí me chamaram e falaram assim, França, vem aqui e tal, porque você trabalha com o Exu. Eu falei, trabalho e tal. Já conhecia alguma coisa da espiritualidade e sempre trabalhei com o Exu das Sete Engrusilhadas. Falei assim, traz ele aqui pra gente tentar melhorar. Falei assim, meu, imagina. Não conheço nada. Tô começando agora e tal. Não vem, não vem, vem, não vem. Bom, fui dormir, meu Exu veio e começou a cozinhar. Não, você vai. Você vai, você vai, você vai. Falei, tá bom, meu senhor. Então, eu só vou. Então, você toma o meu corpo e você faz o que você precisa fazer. Fui lá, uma casa espírita, imagina. Você tem ali, né, as entidades, a ancestralidade de uma casa espírita é diferente. É diferente. De uma ancestralidade de Umbanda, de Quimbanda, de Candomblé, enfim. E eu falei assim, pô, o que eu faço aqui? E o Exu tomou e fez o trabalho. Bom, depois disso, a casa espírita tá, existe até hoje. Deu uma levantada. Deu uma levantada, eles conseguiram uma sede própria e eu comecei num quartinho, cara. Atendendo. Então, tinha uma cambone, na época a minha ex-esposa. E, meu, era ela cambonando e eu fazendo as coisas. E foi assim, dentro de uma casa, começou dentro de uma casa espírita. Só que a gente começou a virar um câncer lá dentro. Por quê? Porque todo mundo que vinha... Exu, e peraí. Como assim? Exu? Que espírito, dentro de um espírito. Exatamente. Exu, Caboclo, Preto Velho. E tinha uma necessidade muito grande daquela galera, uma galera jovem. Eu sempre atraí muita gente jovem de entender tudo isso. E chegou um momento que, tipo assim, era... Vai, eu tinha 30 pessoas no dia que a gente tocava Umbanda. E no dia do toque espírita da dirigente, tinha duas. Ela virou pra mim e falou assim, meu, busca o teu rumo. Aí eu fui lá, aluguei casa e comecei a minha jornada espiritual. E no dia do toque espírita da região.